Música Hora de ir para trás do volante com ele, Guilherme Roquete. Roda aí! Música Oi Bives, hoje o destaque é o lançamento do novo Jetta. Nós já falamos dele no ano passado, mas agora a Volkswagen está trazendo o motor 1.4 Turbo, o TSI, nas versões Trendline e Comfortline. Esse motor, Bives, substitui o antigo 2.0 aspirado, que andava menos e gastava mais. Vamos ver! Música Agora o sedã conta com o novo motor 1.4 TSI de 150 cavalos, um dos mais avançados e premiados da Volkswagen no mundo e que substitui o 2.0 aspirado do modelo anterior. Com uma injeção direta de combustível e turbo compressor, os números provam as vantagens dessa tecnologia. O torque máximo é de 25,5 kgfm já disponível a 1.500 rpm, ou seja, um motor 30% menor em cilindrada, porém com 25% a mais de potência e 38% a mais de torque. A transmissão automática de 6 marchas e função Tiptronic é oferecida nas versões Comfortline e Trendline, que também dispõe de uma caixa manual de 6 velocidades, aliando excelente desempenho e baixo consumo de combustível. Já a configuração Highline mantém o consagrado motor 2.0 TSI com 211 cv, associado à transmissão automática DSG de dupla embreagem e 6 marchas. Outra novidade do novo Jetta 2016 é a nova geração de sistemas de infotainment da Volkswagen, uma das mais inovadoras tecnologias que equipam as centrais multimídias no mercado. De série, em todas as versões do modelo, o item espelha a tela do smartphone com a do console central, garantindo segurança na condução do veículo. Na Trendline, o sistema apresenta tela colorida sensível ao toque de 5 polegadas, com rádio, leitor de CD e arquivos MP3, Bluetooth e entradas auxiliar, USB e SD Card. Já a Comfortline e a Highline contam com uma tela maior, de 6,3 polegadas. Essas versões podem ainda ser equipadas com o sistema que permite criar e responder mensagens de texto pelo celular, via comando de voz, com recurso adicional de navegação e leitura de fotos, vídeos e músicas em diversos formatos. Todas as versões do novo Jetta utilizam sistema de suspensão traseira do tipo Multilink, que garante conforto e segurança em qualquer condição de uso, direção com assistência elétrica, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e alarme com com comando remoto QLESS. Além do teto solar, o modelo oferece inúmeros equipamentos opcionais, que se adequam ao gosto e às necessidades dos consumidores. Segurança máxima é uma prioridade para a Volkswagen, por isso o novo Jetta 2016 chega equipado em todas as versões, com controles de tração e estabilidade, bloqueio eletrônico de diferencial e assistente de partida em rampa. As versões Trendline e Comfortline contam com quatro airbags e a configuração Highline traz seis bolsas de ar, sendo duas frontais, duas laterais nos bancos dianteiros e duas do tipo cortina. O modelo traz ainda sistema Isofix para fixação de cadeirinhas infantis. Com esse pacote de segurança, o modelo alcançou cinco estrelas na proteção de adultos nos testes de colisão do Latin NCAP e quatro para crianças. A versão Trendline, que é a de entrada, parte dos R$ 78 mil com o câmbio manual. É essa que antes era então 2.0 aspirada e agora é 1.4 TSI, um motor muito melhor, com muito mais tecnologia embarcada. Já a top de linha, a Highline, parte então dos R$ 104 mil. É essa que você viu nas imagens, que inclusive tem as luzes diurnas em LED. É contigo, Bives. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto